DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu tô chegando, tô encostando Vim pra falar dessa mina que é mó delícia Dança no baile, até o chão Só bebe whisky, quer viver de ostentação Só bebe whisky, quer viver de ostentação Caralho, ela chegou de repente Com aparelhinha nos dentes Enfeitiçou minha mente, quer atenção Largou do seu namorado, caiu pro funk pesado Fuma um beck, sarro bumbum no chão Fuma um beck, sarro bumbum no chão Fuma um beck, sarro bumbum no chão Curtiu garota, beijo sua boca Tu não esquenta, é normal, não pega nada Tu instiga os moleque, tu tira o seu estresse Gostou do baile, mais tarde é na minha casa Curtiu garota, beijo sua boca Tu não esquenta, é normal, não pega nada Tu instiga os moleque, tu tira o seu estresse Gostou do baile, mais tarde é na minha casa Gostou do baile, mais tarde é na minha casa Então rebola, desce gostosa Tu folga mesmo, essa mina é um convite Eu de Abercombe, juju na cara Ela shortinho e tênis da Puma diz que então vai Então rebola, desce gostosa Tu folga mesmo, essa mina é um convite Eu de Abercombe, juju na cara Ela shortinho e tênis da Puma diz que Traz as amiga que a entrada vai ser VIP Vem, vem danada que os moleque é do kit Tamo gastando a vontade, tu pode ficar suave Nós gasta mesmo, pois o céu é o limite Tu porta os kit pesado, se bebe e desce do salto Fragancia exalando, é to want to VIP Tamo gastando a vontade, tu pode ficar suave Nós gasta mesmo, pois o céu é o limite Tu porta os kit pesado, se bebe e desce do salto Fragancia exalando, é to want to VIP 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 Vai! 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 Vai!